Presentes de Natal, IPVA, IPTU, escola dos filhos, férias. A lista é grande. E claro, grande também é a ginástica para pagar as contas e despesas. Nesses momentos, um pouco de planejamento pode evitar o descontrole de gastos e contas. São tempos de crise, mas a listinha dos presentes de fim de ano não dá trégua. Neto, Nora, a esposa e a filha. Quem vai gastar mais do que em 2015 se puxou durante o ano todo. Muito mais. Mas mesmo em época de crise, como a senhora fez para fazer isso? Ah, fui comprando aos poucos. Fui de condição, por isso que estão todos comprados agora. Mas para quem passou longe da calculadora, o negócio é pensar no futuro e reduzir os gastos. Tem o imposto do carro, tem o terreno, tem um monte de conta, né? Influência na hora de comprar os presentes também. Com certeza. Segundo uma pesquisa da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo, que ouviu 330 pessoas em todo o estado, este ano o valor gasto por lembrança deve girar em torno de 50 a 80 reais. A tendência, explica o presidente da entidade, é que os consumidores comprem mais presentes a preços menores. A grande diferença que a gente está notando este ano é que os valores têm sido menores. Ou seja, as pessoas, para manter essa tradição, elas sacrificam um presente de valor mais elevado por um, dois ou três presentes de valores mais baixos. Na lista dos presentes mais requisitados estão roupas com 68,5% da preferência, seguida pelos brinquedos com 56,2% e pelos calçados com 24,7%. E com tantas opções, o melhor é controlar os gastos para não terminar o ano com o pé na jaca. A melhor dica que eu posso dar é que o consumidor conheça a sua situação financeira. Como que ele pode fazer isso? Que ele tome nota, que ele veja tudo o que ele gasta da melhor maneira que funcionar para ele. Seja anotando no papel, seja fazendo uma planilha no computador, ou até mesmo através de algum aplicativo de smartphone, que hoje em dia está bem difundido. Que ele entenda a situação financeira dele para então saber onde ele vai poder economizar.